Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a Ti Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a Ti Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada minha descendência Frutificará Frutificará A Tua presença Como um bom perfume Meus filhos irão Irão perfumar Pratos Todas as Nações Todas as Nações Todas as Nações Todas as Nações Eu e minha casa serviremos a Deus Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa, Deus, com alegria, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, somente a Ele, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria, com alegria, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.